Aê, 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 aê Vai, faz a fila, vem a onda de cada vez Vai, faz a fila e vem a onda de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do 006 Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem fuder Um, três, com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, vem novinha, perder Tua vingidade, safadeza, sacanagem Muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vou socar a tua buceta e separar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra se transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lindão tá lá, o Dany tá lá Quem foi que mandou você procurar? O lindão tá lá, o Dany tá lá Quem mandou você procurar? Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Faz a beijo no lindão pro casa do 006 Fez a fila ali, ó Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem fuder Um, três, com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, vem novinha, perder tua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vou socar a tua buceta e separar E se você pedir pra mim parar Não vou parar Porque você que resolveu vir pra se transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lindão tá lá O Dene tá lá Quem foi que mandou você procurar? O lindão tá lá O Dene tá lá Quem mandou você procurar? Ai, ai Aí, aí, aí Aí, aí, aí Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Bem novinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vou socar a top, se eu te separar E se você pedir pra mim parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra se transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o Lindão tá lá, o Dany tá lá Quem foi que mandou você procurar? O Lindão tá lá, o Dany tá lá Quem mandou você?